Divas, divos, bonecas, é a Val, pra você que acabou de chegar aqui, meu nome é Valéria, seja bem-vindo no meu canal, se você já está inscrito, se você não estiver inscrito, se inscreva agora! Pra quem não sabe, esse canal aqui, eu comecei a fazer esse canal pra poder mostrar alguns produtos para as minhas clientes. Se você não sabe, eu tenho uma loja virtual que chama minhadiva.com, e naquela loja eu vendo perucas full lace, peruca lace front, e hoje eu vim mostrar pra vocês um dos modelos mais populares que tem aqui no meu site, que já tem 5 anos, é o mesmo modelo, os mesmos modelos saem bastante, e as clientes adoram ver peruca, quem não gosta de ver peruca? Fica aí se perguntando, ai, cabelo que a Val tá usando hoje. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, uma linha de perucas humanas, que são muito populares, elas são maravilhosas. Demorei 6 anos pra encontrar um fabricante perfeito, porque ele faz tudo perfeito. Você pode encontrar peruca bem baratinha, baratinha por aí, mas o acabamento não é bom, a densidade não é bom, como usuária, eu sei como fica legal, quando fica natural, sabe, às vezes eu coloco assim de qualquer jeito, mas as perucas do Minhadiva são perucas assim, sabe, densidade correta, comprimento. Eu vou mostrar aqui pra vocês os modelos mais populares, que já saem da loja há mais de 5 anos, e hoje eu quero mostrar pra vocês alguns modelinhos. Eu estou com a minha secretária aqui, vou mostrar pra vocês. Esse modelo aqui é o modelo que eu chamo de Thaís Araújo, né, pra quem conhece a Thaís Araújo, usava um cabelo super lindo, tacheado, que eu sempre achei que fosse dela, mas era plique. Esse modelo de peruca full lace da Thaís Araújo é um dos mais populares da minha loja, gente, sem brincadeira. Eu acho que ele representa a mulher brasileira mesmo, né, se bem que o tipo de cacho dela, esse cacho meio abertinho, é muito popular, tá? Eu vou mostrar aqui, vou ter uma fita pra ela ficar fresca, tá? Olha como que ela é. É uma full lace, deixa eu ler as especificações dela. De cabelo chinês, virgem chinês. Não dá pra ver. As especificações desse modelo, ela vem em vários comprimentos, você pode pedir até 55cm, que é um comprimento que eu acho que ainda o cabelo é bom, o cabelo é novo, tá? E mesmo sendo um cabelo processado, eu acho que o cabelo tem muito mais resistência sendo o cabelo chinês, né? Porque o cabelo indiano é bem fraquinho, bem fininho e tem tendência a embolar, né? É mais barato, mas o cabelo chinês é melhor e embola menos, porque o seu próprio cabelo embola, né? Bom, essa daqui é uma cabelo, uma full lace. Essa cor aqui é preta, tá? A cor 1B. O que eu gosto dessa peruca full lace são os baby hairs delas, que eles já vêm na posição correta, né? Aqui pra baixo. E o comprimento, embora ela seja vendida no meu site por 40cm, eu sempre mando um pouco maior, tá? Porque quando faz aquele Vzinho assim, você pode cortar e ainda fica no comprimento que você quer, tá? Então, deixa eu abrir ela por dentro. Por dentro, olha como que ela é. Toda full lace. A diferença do meu fornecedor é que ele descolore os fios inteiro, de fora a fora. Os fios estão descoloridos. Então, a raiz dele fica super natural na pele, tá? Thaís Araújo. Linda, né? Esse modelo Divas é de cabelo chinês 20 polegadas, que são 50cm. E essa cor é a cor 1B. Como é cabelo chinês virgem, a gente só tem na cor preta e um castanho escuro. Se você tiver que processar esse cabelo, ele vai aguentar muito bem. Eu tive um cliente cabeleireiro que descolheram a peruca inteira. Ficou maravilhosa. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho a foto com vocês. Ficou lindo, tá? Então, o que eu gosto dessa lace front é o seguinte. Ela tem 12cm de lace. Que é quase uma full lace, mas não é uma full lace, tá? Deixa eu mostrá-la aqui por dentro pra vocês. 12cm, tá? Então, ela fica maravilhosa na cabeça. Mesmo não sendo uma full lace. A parte de trás dela vem com a lace. Com a telinha, pra você poder colar. Os pentes internos, toda fechada. É uma peruca muito, muito, de muito boa qualidade, tá? Eu tenho vários clientes que compraram e... E realmente ficam impressionadas com o acabamento delas. Elas ficam perfeitas, tá? A densidade dela é, assim, uma densidade pra ficar bem natural mesmo na cabeça. Muito natural, tá? Esse daqui no site do Minha Diva, eu esqueci de falar o nome dela. Ela chama Niki. Embora no site ela esteja com 40cm, eu sempre mando ela mais longa, tá? Assim, pra você poder cortar se você quiser, tá? Porque tem aquela caidinha do... do... do V, né? Então, ela sempre vai mais compridinha, sim. Mas é maravilhosa. Essa é a Niki do site. Divas, esse modelo que eu vou mostrar agora é o Juliana, que está no site do Minha Diva. E essa peruca é espetacular. Eu quero mostrá-la pra vocês por dentro primeiro. Ela tem um silk top enorme. O silk top é aquela imitação do couro cabeludo mesmo, tá vendo? Full lace inteirinha, descolorida, de fora a fora. Os fios, as raízes... a raiz dos fios foi descolorida, né? Bleach, que fala. E eu vou mostrá-la aqui pra vocês. Essa densidade é maravilhosa. De cabelo pra ficar bem, bem natural mesmo, tá? Essa aqui no site se chama Juliana e ela tem 60 centímetros. Ela é espetacular. Espetacular. Você tem a opção de comprar ela em cabelo indiano, que é o mais fininho. Cabelo chinês, que é o mais denso. E o cabelo brasileiro, que é espetacular. Não tem um quebrado nesse cabelo, tá? A densidade foi distribuída uniformemente pra ficar super natural. Quando você repartir em qualquer lugar. Tá vendo assim? Agora, cuidado com peruca silk top. São maravilhosas? São maravilhosas. Mas essa região que tem o silk top tem tendência a perder os fios, tá? Porque, basicamente, é um material diferente da lace. Perde fio? Toda peruca perde fio. Você perde fio? Você perdeu seu cabelo? Tudo cai cabelo, gente. Não existe peruca que não caia cabelo. Todas vão cair cabelo. Se você dormir, ela vai cair mais fácil. Se você amarrar muito apertado, vai cair muito mais fácil. Os nós vão se soltando. Uma coisa que as pessoas não entendem é isso. Isso aqui foi feito à mão. Esses fios foram colocados um por um. Você vai ficar penteando assim? Vai passando a mão o dia inteiro? Você acha que não vai sair cabelo? Vai sair cabelo. Então, cabelo humano, peruca full lace, cai cabelo. Você tem que ser muito cuidadosa. Muito, muito cuidadosa pro cabelo durar muito tempo, tá? Mas, basicamente, é isso. Essa com silk top tem o pro, os pro e os contra, né? Que essa parte aqui tem tendência a perder mais fios na parte de cima. Mas é maravilhosa. Essa aqui é uma peruca. É um investimento muito bom. Tá? Eu vou até usar essa daqui. Vai ser a minha. E, por último, eu quero mostrar pra vocês essa daqui que se chama Ana no site. Ela tem essa cor caramelo maravilhosa. Que é um castanho médio. É um caramelo maravilhoso. Você... É a cor 4 no site. Tá? Ela é uma... Deixa eu ver. Essa aqui é uma full lace ou lace front? Dessa aqui é uma lace front, tá? E eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu ver o cabelo dela. Essa aqui é um cabelo indiano. Eu quero muito mostrar, apontar pra vocês a diferença entre o cabelo indiano e um cabelo chinês. Que só de olhar você já sabe, tá? Quando você já tem conhecimento das... Das origens dos cabelos. Só de olhar você já sabe se é um chinês, se é um indiano, se é brasileiro. Esse cabelo é indiano. É o cabelo mais fino, tá? E realmente ele tem mais volume. Ele é muito mais fácil. Ele é mais barato. Então, é cabelo bom? É cabelo bom. É fino? E o fato dele ser bem fino, ele tem a tendência de... Né? Você tem que ter muito mais cuidado com eles. Então, essa daqui, no site, ela chama Ana. Tá? É uma lace front de cabelo humano. Ela... Todas as lace front do Minha Diva vem com essa parte pra colar atrás. Tá? São todas com baby hair. Todas foram tratadas, lavadas e testadas. Eu tenho esse fornecedor há cinco anos, como eu já disse. Mas, mesmo assim, eu testo. Tá? Então, é maravilhosa, gente. Tá? Você pode colar de fora a fora. E agora, o meu fornecedor, ele tá fazendo já com a linha da lace mais fina. Pra ficar bem mais natural. Olha que maravilha. Não é linda demais? Tá? E aí, divas? Gostaram dos modelos? Então, tá. Se você acabou de adquirir a sua peruca e está pensando em adquirir a sua peruca no site Minha Diva, eu vou fazer um resumo aqui dos cuidados básicos pra quem acabou de adquirir. E ainda tem alguma dúvida. Primeira coisa que você tem que fazer é lavar a sua peruca com shampoo neutro. Lava com shampoo neutro e deixe secar e enrolada em uma toalha limpa, num lugar arejado. Depois que você lavou, você experimente a peruca na cabeça e corte a lace. Se você for usar ela sem colar, coloque uma toquinha pra segurar o seu cabelo, se você ainda tiver cabelo. Ou se você for colar com adesivo, eu recomendo a começar a usar o adesivo, tá? Melhor do que a cola. A cola é pra quem tem muita prática. E também tem o gel, tem um vídeo aqui também explicando quais são os métodos favoritos que eu tenho pra fixar a peruca. Segundo, evite essas coisas. Se você puder evitar, evite. Dormir com a sua lace. Solta assim, sabe? Solta. Se você tiver que dormir com a lace, amarre um lenço, uma coisa não muito apertada, só pra juntar o cabelo. Faça uma trança e durma com ela assim. Não deixe o cabelo todo... Porque a fricção de você dormir vai soltando os fios, vai começar a cair, tá? Vai afrouxando os nós e eles começam, começarão a cair. Se você tiver que amarrar em um rabo de cavalo, não puxe pra amarrar. Não puxe. Deixe um rabo meio solto, tá? Pode nadar, pode nadar. Mas assim que você sair da piscina ou do mar, lave sua peruca novamente com shampoo neutro. Tem muito produto químico, muita coisa ruim que vai detonar e ressecar o cabelo. Então você não quer isso. E por último, se você tiver mesmo que tingir esse cabelo, faça um teste e uma mecha. E como o seu próprio cabelo, o cabelo de alguém, quando tinge, quando descolore, resseca. Qualquer cabelo vai ressecar e danificar, tá? Então espere, né, que o cabelo vai ficar um pouco danificado depois que você faça algum processo químico na peruca. Então, ah, vou fazer, vou tingir. Tudo bem, pode tingir, mas você pode saber que a vida útil da sua peruca vai ser menor, vai ser mais curta. Todos esses cuidados é pra que a sua prótese, a sua peruca, dure muito mais tempo, tá? Eu tenho peruca que já tem 5 anos, mas eu não uso muito. Mas eu cuido delas direitinho, eu guardo direitinho. Como que eu guardo uma peruca? Em uma caixa de sapato, eu tenho um... um guarda-sapatos, uma sapateirinha de tecido, é onde eu coloco as minhas perucas, organizadas por cor, por comprimento, por estilo, assim que eu faço. Mas eu não coloco em manequim, porque adere poeira, cheiro, você vai fazer alguma comida em casa, a peruca vai com cheiro. Então, depois de lavar, eu não coloco em plástico, eu coloco em um lenço e guardo nessa sapateira que eu tenho pendurada. Depois eu mostro pra vocês. É isso aí, divas. Se você tiver mais alguma dúvida sobre peruca, sobre os modelos que estão no site, entra aqui, pergunta pra mim. Esse mês é super, super corrido, muitas divas pedindo, muitas divas fazendo pedido personalizado, porque sabe que demora um pouco. Então, fica super corrido pra mim. Mas, pode escrever aqui. Hoje é dia 2, esse vídeo vai subir amanhã. E beijo pra vocês. Se não estiver inscrito, se inscreva. E se quiser mais informação, é só entrar no site que tem o atendimento ao vivo, tá? As meninas podem falar com você. Beijo! Mua! 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 Mua!